E aí, galera! Hoje nós vamos falar sobre o novo DLC de Infamous Second Son. Fique ligado, este é o Proteste Games. Em Infamous First Light, a principal diferença é na personalidade de Fetch. Antes ela era a personagem secundária, agora ela é a principal desse jogo. Ela vem de um histórico um tanto quanto conturbado. Vamos descobrir como é que eu jogar com essa menina com poderes de neon? Para começar, vamos falar da jogabilidade. O jogo continua em um mundo aberto, lembrando bastante Second Son. Porém, a Fetch não tem a gama de poderes de Delsin. Ela tem somente o poder de neon. Mas isso faz com que ela tenha uma quantidade maior de opções no uso desse poder. Para evoluir esse poder, você precisa pegar essas bolinhas vermelhas como vocês podem ver aí na tela. Algumas são de difícil acesso. E você irá precisar pegar impulso nessa nuvem de neon para poder chegar até ela. Não foi o desempenho mais rápido que já vi nesse teste. Vamos tentar outra coisa. O jogo está bastante explicativo. A todo momento tem uma explicação sobre como evoluir, como vestir no menu. Assim fica quase impossível você não entender algo dele. Repara só. Até mesmo a explicação de como jogar é bem tranquila. Todo mundo tem fraqueza. Você só precisa procurá-la. E a parte da batalha é dinâmica. E muito boa. Mas não teve inovação desde Second Son. Sem testemunhas! Mata ela! Mas é a pasta! Vamos, quando ela estiver morta! Eu só quebro a mala de Lilia! Só isso! Neon gordinho, delícia! Eu vou comer você todo! Existem alguns minigames no jogo. O de corrida você tem que pegar uma bolinha azul e usa essas nuvens de neon para acelerar e conseguir chegar até ela. Não é muito difícil, como você pode ver. Mas na décima vez que você for fazer isso, começará a ficar chato. Isso aí! Existe também o minigame de pichar paredes, muito parecido com o Second Son. Para mim, esses minigames são um dos pontos mais fracos desse jogo. Mais tarde, esse cara apareceu e tentou roubar o pouco que tínhamos. Mas a história é muito envolvente. Ela conta a jornada de Fetch para salvar seu irmão e acaba se tornando muito interessante. Que definimos as regras. Regra número 1, nada de poderes, não importa o motivo. Podemos perder o que temos, mas Brent não queria que perdêssemos a nós mesmos. Se desesperando, aposto que vão usar tudo que sabem contra meus homens no obelisco. É, eu espero que os acusos venham em peso. Assim não perca o tempo caçando eles. Fetch Light é realmente muito bom. Embora ele seja meio que pequeno, né? Ele tem em média 3 anos de duração. Mas tem toda a essência de ser a canção. Além de ter uma personagem muito mais carismática. O jogo pode ser baixado no PSN por 30 reais e 99 centavos. Até a próxima, pessoal. E tenham um bom jogo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.